Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobio, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, hoje é a Lanius Ultimate aqui. Exatamente, rapaz. Mais um joguinho clássico da franquia Mortal Kombat, voltando aqui pra vocês, de Mortal Kombat 3 Ultimate agora. Aquele joguinho que a gente conhece que tem lá os Brutalities, quando eles foram apresentados pela primeira vez. Então, nós vamos jogar aqui uns contras, uns versus nesse joguinho maravilhoso, poder dar uma relembrada aqui também. Então, se você está curtindo aí essa série de gameplays clássicos que a gente está trazendo, jogando um contra o outro aqui, deixe seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, a nossa cola, já como de prática, está aqui no esquema, pra gente poder conferir nos negocinhos, né, porque a gente não lembra de porra nenhuma. Já tem tempos, já, algumas coisas que eu lembro, por exemplo, alguns brutales de alguns personagens apenas, entendeu? Mas outros aqui eu não manjo, velho, eu não manjo mesmo, assim. Inclusive, está faltando um sub-zero clássico aqui, né? Ah, não tem os bonecos secretos aqui, é. Está faltando os bonecos secretos ali. Porra, que sacanagem, essa versão aqui não tem um sub-zero clássico, velho. Já não curti. Eu gosto de sub-zero clássico nesse aqui, mano. Tem que... Ai. Pior que eu nem lembro como é que são as bombas. Minha do Cyrix, velho. Ai. Mano, eu estou apertando o botão de corrida pra defender. Nossa, ele whiffa o último golpe, velho. Vem cá, Alanius. Ah. Alanius. Ai. Uh. Cyrix é bom, mano. Cyrix nesse jogo é bom, velho. Ai, ai, ai. Errei a horta. Ai. Tem que parar o combo no meio, pra não tomar um whiff. Ah, o whiffa essa porra, velho. Caraca, mano. Já foi tudo. Ai, Deus. Nossa, ela não tem que ir defendendo e foi tudo, velho. É. Essa versão aqui, do Ultimate que a gente tá jogando, não é a que tem Brutality, Ju. Não, não. Acho que o Brutality foi no Trilogy, não foi? Não, ele veio no Ultimate também, só que não nessa versão que a gente tá jogando. É. Aqui é o arcadezão, né? Crássico. Crássico esse aqui, filho. Update do Mortal 3, literalmente. Que eles adicionaram escorpião e tudo mais no jogo, né, velho? Aham. Nossa senhora. Olha essa voadora, esse new game, mano. Ué. Uh. Nossa, você passou direto ainda, Alain. Au. 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 Desvê do gelinho com a rasteirinha, mano. Nossa senhora, velho. Ai. Que isso? Que isso, irmão? Que roubo? Au, au, au. Ah, velho. Aê. Pelo menos não sai desse negócio aqui, rapaz. Tá vendo, ó? Desse negócio que a gente lembra, mais ou menos, as fatalidades aí, pra poder sair por vocês. Pô, eu queria o Air Mac, mano. Pois é, nessa versão não tem, né, bicho? A gente vai jogar o Trilogy ainda. O Trilogy tem todo mundo, velho. Aí a garantia de todos os personagens que a gente vai trazer ainda também, mano. O Trilogy tem até Motaro, Quintari e Shao Kampo. E o Goro, né? Deixa eu ver com quem que eu vou aqui. Nossa, mano. Smoke, velho. Smoke é um personagem da hora demais, bicho. Deixa eu ver aqui. Eu vou de Sector. Eu vou Sector. É, sim. Eita, foi mal, Alain. Desculpa. Você tava olhando aí, né? Não, tá só. Ah, não. Nós dois tem, mano. Nós dois tem aqui, ó. Uh. Eu não sei combar depois desse track, se tem como combar, né? Não sei se tem. Prevejo um combo infinito. Pera aí. Bom, eu não posso deixar chegar isso, né? Ai, não, não, não. Chega, Alain. Chega, por favor. Ah, mas isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada. Que isso, irmão? Ah, ele não, 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 não dá outro. Ah, velho. Olha isso, irmão. Olha, olha que roubalheira, velho. Ai. Ué, por que ele não tá soltando um missilzinho que persegue? Ah, é que é dois... Não, pera aí. É frente... Ah, é frente... Nossa, eu tô fazendo errado. Ué, tô fazendo certo, caralho. Ah! Lério! Tu vai soltar um missilzinho, mano. O jogo não quer deixar eu soltar missis, velho. Ah, mano, não deu tempo. Caralho, mano. Ah, o half screen do Sector aqui era meia tela. Você fazia três pra frente, um pra trás e bloqueio pra ele poder mandar o lança-chamas dele, manja. Nossa, velho. Deixa eu ver aqui o Night Over aqui rapidão, gente. Porque também... Tá vendo? A gente vai pegando as colinhas aqui, cara. No meio do gameplay com vocês aqui, ó. Tal qual a gente fazia quando a gente pegava as revistas e ficava lá folheando antes da luta. Exatamente. Aqui é com o Dordisco. Ai, ai. Vem cá, Alain. Toma. Ai. No. Ai. Meu Deus do céu. Hum. Hum. Ah, uma chardinha assim. Boa, boa, boa. Errei. Me empolguei. Aí. Emocionei aqui. Emocionou. Emocionou, filho. Emocionou. Uh. Alain. Ai. Nossa senhora. Você pegou no meu gancho, velho, essa cordinha. Que isso, velho? Ah. Não vai ser que ela sai aqui, não. Mano, é muito rápido, hein? Esses copos roubados nesse jogo, velho. Oh, louco. Então, lá, velho. Você passa direto, você ainda me engana. Sai daqui, Alain. Sai daqui, Alain. Nossa senhora. O que aconteceu? Foi só nos agarrão. Tá, tá, tá. Ai, caralho. Muito bom, velho. Vamos para o Reptile aqui, meus amigos. Vamos dar uma olhada nesse Reptule aqui. Ai, caralho. Essa foi boa, velho. Essa foi muito boa. Vamos lá. Pior que eu não lembro nada desse Reptile também. Deixa eu ver. Ah, aqui é de boa. Ai. Uh. Nossa senhora. Esse Kunglau tem essa voadora. Jesus. Ué, eu defendi, porra. Nossa senhora. Ai. Ué, peraí. Ué? O que? Ah, não. Ai. Tomei. Porra, acertei, mano. Você deu esse gancho, ele é a esmo, né? Aham. Vai que... Ah, mano. O Reptile tem uma corridinha. Você viu aqui, ó. Olha lá. Isso é um golpe. Isso aí. Desse dele, ó. Só não consigo acertar. Kunglau wins. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Que porra isso tem que fazer, velho? Nossa, é a mesma hora que eu consigo fazer o trem sair. Ah, meu irmão, o menor que eu consigo. Alários. Alários. Nossa senhora, é muita ruindade. Ah. Mano, esse trem é muito rápido, cara. Porra. Foi olhar pro bagulho aqui e acabou o tempo, mano. Não dá nem chance, velho. Essas arcades aqui. Não dá nem chance da gente fazer as fatalidades, não, velho. Nossa, velho. Show de Luiz. Vamos lá. Nossa senhora. Agora fodeu. Nossa senhora. Começou. Começou. Fiz. Obrigado, Alain. Oi. Errei. Aqui, acertei. Ah, caralho. Vamos, mano, mano. Essas senhores liam quem, velho. Ah, devia ter corrido, mano. Aê, ó. Caralho. Boa. Lembrei de um, pelo menos, aqui nesse treco. O que de eu poder fazer, mano? Ele não consegue fazer nesse tempo rápido. Tem que ser igual o The Flash, você fazer a fatalidade desse treco. Tá doido, nunca vi. Vamos lá. Vou tentar de novo o cabal. Vamos lá. Cabalístico. Deixa eu ver o que eu vou aqui. Ahn... 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 Soninha. Não sei. Deixa eu... Deixa eu ir de escorpetinha. Vamos lá. Escorpetinha pra nós aqui. Deixa eu só ver os golpes de escorpetinha. Que eu nem sei mais. Pelo menos as fatalidades, né? Coisa que eu não lembro. Ahn... Ó... Baixo, baixo, cima e chute alto. Pra poder fazer os esquemas do escorpetinha. Ai. Errei. Opa. O escorpetinha é muito chato, mano. Ai. Well done. Baixo, baixo, cima. Sweep. Ai, não. Ah, não, mano. Nossa. Não deu graça. Ah, mano. É muito rápido, velho. É muito rápido. A gente não consegue nem pensar, nem tentar manter a distância ali, sabe? Ajustar a distância. Não dá, velho. Deixa eu ver. Próximo da lista é a Tia Sônia. Vamos lá, então. A Sônia Blade. Eu vou aqui agora de Kung Kung. Deixa eu até deixar pra ele aqui. Tem uns 300 Kung Lao aqui, gente. Vamos só mais uma lutinha pra gente poder fechar isso daqui. Olha lá. Adeus. Nossa. Eu acabei de me dar conta que não tem nem noob nesse jogo, velho. Verdade. Porra, a gente vai ter que jogar um outro... Aqui só tem eu. É. E eu também, pô. A gente vai ter que trazer o outro ultimate, gente, que é mais completo. Na verdade, a gente traz o Trilogy, né? Que já é completasso. Meu Deus do céu. Que pau. Ai, 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 ala-de-se. Vamos lá. Ai, ai. Ai, ai. Nossa Senhora. Tudo deu. Nu? Caralho. Combão, mano? Jesus Cristo, irmão. Tá bom. Ok, então. Foi mal aí. Desculpa aí, Sônia. Foi minha intenção, não. Bom, meus amigos, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aí também mais esse gameplayzinho agora de Ultimate Mortal Kombat 3, que não é bem Ultimate, não, porque tá faltando os personagens ali que a gente viu. Entendeu? Tá faltando personagens, não tem Brutality nesse aqui, então é muito sacanagem. A gente devia ter colocado essa versão também pra arcade. Mas nós vamos trazer o Trilogy também pra vocês, que aí tem todo mundo pra vocês pensar, mano. Tem todo mundo, tem Brutality, tem tudo, mano. Tem tudo pra vocês pensar. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos! Vamos!